Aconteceu ontem no Memorial Severino Cabral mais uma sessão do Cineclube Lívio Vanderlei. Dessa vez foi exibido o filme Chuvas de Verão do diretor alagoano Cacá Diex. É, é, mas é de como é enfeite, se o senhor aceita. O palhaço Guaranel é o senhor, não é, senhor? É. Nessa segunda-feira, foi ao ar mais uma sessão do Cineclube Lívio Vanderlei. O projeto retomou suas atividades e segue com exibições até o final do ano. Nós estamos aqui, né, abertos com o Cineclube Lívio Vanderlei, né, que tem realmente conseguido trazer um grande público que não somente curte o cinema como arte e também discute, faz refletir. A curadoria não interessa apenas exibir filmes, interessa conversar com as pessoas, pensar com as pessoas, fazer uma abordagem, uma reflexão sobre as temáticas que são referentes aos filmes que são exibidos. O cinema brasileiro foi contemplado na noite de ontem. Fez parte da sessão, o filme Chuvas de Verão, do alagoano Cacá Diex, considerado como referência e expoente do cinema novo brasileiro. O mais significativo desse filme, que eu acho, de Cacá, que é dos anos 70, é que é um filme que trata da terceira idade e é um filme, assim, raro na filmografia brasileira, porque o elenco é quase todo formado por atores já na terceira idade. Então, um estudo interessante que ele faz, né, do pessoal na terceira idade, seus dramas. Na próxima segunda-feira, será exibido um filme iraniano, chamado A Separação. Na próxima segunda-feira, dia 22, de 18 horas, como sempre, vamos exibir o filme A Separação, que é um filme iraniano, que foi premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro, em 2011. Nesse mesmo ano, ganhou o Uso de Ouro, o melhor filme, em Berlim. O elenco, os dois atores principais, ganharam o Uso de Prata, de melhor ator e melhor atriz. E o filme aborda, justamente, essa realidade da sociedade iraniana, hoje, no tempo de hoje, século XXI. Grupinha, a cerveja. Quem é eu? Claro, você é artista. Não, mas eu sou matriz dramática e eu preciso de músicos, de palco. Não, eu sou matriz dramática e eu preciso de músicos, de palco.